Vamos cantar o Irapuru! vá ser o cantador do meu sertão morirá morul rar morul dens sembiladas águas do meu coração A nossa inteira fica mudando teu cantar Tudo se cala para ouvir sua canção Que vai ao céu no mar sentindo a melodia Vai a Deus em forma triste de oração por mim Que vai ao céu no mar sentindo a melodia Que vai ao céu no mar sentindo a melodia Que vai ao céu no mar sentindo a melodia